MÚSICA Vou no peão de vida louca, tô de muletom, vi tuca, cabo, mil plantão na boca, eu vou pro baile curtir Destino é casinha, dos salve nas novinha, se trombar com os coxinhos, falo que sou MC, o maluco Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro, tô fumando águas com os parceiros, nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro, de glock na cinta e jacaré no peito Eu tô levando a vida desse jeito, mais respeito, nós é guito, vivo nos caminhos estreitos Desde que nasci pros coxinhos, aqui eu sou suspeito, e que se foda, brota aqui, bota a cara aqui Vocês não aguentam tudo que eu vivi, imagino que eu vi, nós só vem tipo de coisa, que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estado, depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, na perda pro meu lado, e que se foda, sai do chão e solta os praé, fuga Nos bota de miota, troca as rotas pras casinhas do mar Na zona leste sempre é nós que tá, eu tô no meio que tá, o é fuga Nos bota de miota, troca as rotas pras casinhas do mar Na cachoeira sempre é nós que tá, minha zona leste é meu que tá, o é fuga Luka, tô de muletom e toca, acabo meu plantão na boca, vou pro baile curtir Destino é casinha, eu salve nas novinha, se trombar com os coxinhos, falo que sou MC Maluqueiro, favelado, bem trajado e o bolso com dinheiro Tô fumando, é com os parceiro, nós atividade menor de comunidade Se tentar pegar meu lado, eu vou pegar o seu primeiro De glock na city, jacaré no clito, eu tô levando a vida desse jeito Mas espírito, nós é gueto, vivo nos caminhos trito Desde que nasci pros coxinhos, acusou suscrito E que se foda, bota aqui, bota a cara aqui O cis não aguenta tudo que eu vivi, imagino que eu vi Nós só vê tipo de coisa que só sabe que é daqui Os menor cresce revoltado, contra o estádio Depois quer passar na mídia como se nós fosse errado E seu sistema é de safado, aperta pro meu lado E que se foda, sai do chão e solta os pra É fuga, nos bota aqui Meota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o é fuga Nos bota aqui, meota, troca as rotas pra casinha do mal Na zona leste sempre é nós que toca E o todo meio que tá, o é fuga E o japonzinho da cachoeira Vica fina grana, vica fina grana Da minha cachoeira pra todo o Brasil Chama no piseiro Pedra, 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 pedra Chama no piseiro Abertura O inimigo até tentou, mas eu não fraquejei Mantive minha fé, sempre deu esperança Como diz o velho ditado, quem corre ao canto Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu acontei Sou mais um que lutou e venceu na vida Mais um moleque sonhador, um pai de família Fiz da dificuldade minha inspiração Sempre com Deus na frente, Ele no coração Vivo várias vezes, eu chorei O inimigo até tentou, mas eu não fraquejei Mantive minha fé, sempre deu esperança Como diz o velho ditado, quem corre ao canto Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu Quantos dias passei embaixo do sol Esperando o peixe pisgar meu anzol Mas eu não parei, minha hora esperei E no belo dia pro céu acontei Ah... 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 Replayzinho de Vapo Meu contato, tá querendo Replayzinho de Vapo Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Glamo na minha bota, dono Glamo na minha bota, dono Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona? Glamo na minha bota, dono 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 Toda marrenta na cama Ela falou que cê te não ama De bom amor, mas quem foi que salvou o meu contato? Tá querendo Replayzinho de Vapo Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá me mandando mensagem falando que me ama Cadê a bandida que não se apaixona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Gambo na minha bota dona Tá tudo bom Caminho no brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada Caminho no brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco A caixa e dá uma mamã Até hoje amanhã A caminho no brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada A caminho no brega eu vou que voa Fumando baseado o baile começou Ela me chamou no cantinho do beco Safada Fumando baseado o baile começou Fumando baseado o baile começou Fumando baseado o baile começou Falando baseado o baile crater Ela é mauva, é indecente Ela capricha na sentada da santa e camira lenta Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rimando assim Ela é mauva, é indecente Ela capricha na sentada da santa e camira lenta Ela é mauva, não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rimando assim E aqui é isso Balaçando, 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 balaçando Bota a piseira, bota a braçã Um giro, um cavaco Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando de câmera lenta Ela é malva, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rimendo assim Ela é malva, é indecente Ela capricha na sentada, dançando de câmera lenta Ela é malva, e não tem dó de mim E quando eu boto nela, ela vai rimendo assim Lula, lai, 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 lai Um japonzinho da cachoeira Balaçando, balaçando, balaçando Piseiro de paredão Foi criminoso, moleque e mulherengo Maquinado, bem trajado, seu mau elemento Foi vida louca, 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 valoriza a vida E se eu for de gol, vai vir o novo mais loucaído Desde menor, que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, não é não, tô mentindo Porque já nasceu no sangue, já vem no extinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o rodão roleta, caro fogo no balão Palmeano de loial, está nesses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba Além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão roleta, caro fogo no balão Palmeano de loial, está nesses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Oi criminoso E é você? É o piseiro fã Bora cibora minha favela Cachoeira Chão 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 Desde menor Que a minha escola é minha favela Não tem recuperação pra quem for reprovado nela A minha matemática soma só resultado Diminuir aqui já motivou pra ser cobrado Eu digo é necessidade, né não? Tô mentindo Porque renasceu no sangue e já vem no instinto Aqui é só lobo menor, ruivando na montanha E no meu prato principal só carne de piranha E o rodão roleta, caro fogo no balão Palmeano de loial, está nesses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo E o rodão roleta, caro fogo no balão Palmeano de loial, está nesses alemão Pinote de meia-meia, é claro, ninguém derruba E além de ser envolvido, nós é piloto de fogo Eita menino, Japãozinho Diga Pina Grande pro Brasil Da favela pro mundo, da Cachuí Zou, foi criminoso Mulher que mulher, hein Eita menino, esse barulho meu parceiro da aventura Eita menino, eu vi, eu vi Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de rei Pipi, pirou de rei Ela tá de mini saia Ela tá de mini saia Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi Eita, eu vi a etiqueta Na calcinha da menina Eita, eu vi um babado Quase me acabo De tanto olhar Do Japãozinho da Cachuí Ela remexe com a mão na cabeça Nós tratei o gingado Mulher brasileira E o Japãozinho Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Nós tratei o gingado Mulher brasileira E o Japãozinho Olha o rebolado dela Olha o rebolado dela Pipi, pirou de vez Pipi, pirou de vez Ela tá de mini saia E eu ri, eu ri, eu ri, eu ri Eita, eu ri a etiqueta Da calcinha da menina Eita, eu ri um babado Quase me acabo de tanto olhar Balançando, balançando Ela remexe com a mão na cabeça Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu ringado, mulher brasileira Ela remexe com a mão na cabeça Mostra teu ringado, mulher brasileira Re, rou, freakin resumes Eita, eu ri, eu ri, eu ri Waar aforce Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passe, nós se tromba, nós revoada Tu fazendo story, postando minha grocada Tu se faz de santa, mas eu sei que tá safada Se se faz de santa dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passe, tromba, vai na revoada Tu fazendo story com a minha grocada Te assustei com a sua pensada, faz um tempo que eu não te via Mas fica sabendo que tu tá solteira, curti na noite, anda com as amigas Achei interessante que tu tá de volta, aproveita o momento, curte a vida Que a moça de luxo entra na Evoque, que eu vou te lembrar A galera vai postar no Instagram, se não pegaram meus contatos Vamos viver o momento, fudar teu do tempo, se apontar aqui tu tem uma santa Aproveita e faz o favorzinho, aproveita e faz o favorzinho Igual com o pitch é do Scoba Dentro da Evoque Prata Tocando escobaias, beat jogando na cara Na mira do flash da fama, nós mete macha E se passe, tromba, vai na revoada Tu fazendo story, postando minha glocada Eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro, de presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bonde passar, quem tem fé em Deus joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa, deixa o bonde passar E fecha com o iapão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Hoje eu vou cair pra pista, avisa minha mina que eu vou chegar mais tarde E se correr tudo bem, um áudio Citroën ou uma Cavazaki Pra dar um rolê no morro, de presente pra elas um cordão de ouro Disposição na pista, dinheiro no bolso Deixa o bonde passar, quem tem fé em Deus joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Deixa, deixa o bonde passar Quem fecha com o iapão, joga a mão pro ar Oi, 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 a nossa firma é rica E pra colar com nós só capa de revista Chama! Ué! É o iapãozinho Ué! Fizeram fã MC Pelo Pá Tamo junto Daquele jeito Iapãozinho da Cachoeira, meu patrão Ué, ué! Salta a guitarrinha mais safada do Brasil E a pãozinho da Cachoeira Chama! Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e a convida e a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de raparico Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e a convida e a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Tem forro, tem pisei, tem curtição Tem curtição, tem de manter Tem curua, tem norrinho Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem curua, tem norrinho Tem as que brinca, as que não brinca Bota pressão, bota pisei E o jantãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu A medição do Paredão Assim Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e a convida e a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, eu gostei de rapariga Hoje tem festinha, vamos dar um rolê Liguei meu paredão e a convida e a mulher Salvador, Salvador, quero curtir a vida Porra de namorar, menina Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem curua, tem norrinho Tem as que brinca, as que não brinca Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem curua, tem norrinho Bota baixinha, bota baixinha assim Assim Tem forro, tem pisei Tem curtição, tem de manter Tem curua, tem norrinho Tem as que brinca, as que não brinca Ai meu Deus do céu Tem forro, tem pisei O jantãozinho da Cachoeira Bota a pressão Aumenta o som do Paredão O jantãozinho da Cachoeira Tava perdido no brega, observando a danar Sem intenção de fazer nada De longe a novinha só peca De quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubou meu coração Ela roubou meu coração Tava perdido no brega, observando a dona Sem intenção, não de fazer nada De longe a novinha só peca, de quebra jogando arra E com carada e coisa errada Tanta gente no brega e ela me escolheu Falou no vídeo, perdeu Ela falou, mano pra cima, armada com bundão O malandra roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão O malandra roubo meu coração Ela falou, mão pra cima, armada com bundão Balandra roubo meu coração Ela falou o bom pra ser, mas armada como não O malandro arruba o meu coração O malandro arruba o meu coração Malandrinha, eu vou meu coração O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Subiu a quebrada pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral Tu subiu no pote Pra sentar, pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau Pra sentar, pra sentar, pra sentar no grau O novinha O novinha, eu quero te ver contente Não abandona o bonde da gente E na favela, confesso, tu tem moral O baile do Japão Tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau Pra sentar, vai sentar, tu vai sentar no grau Vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau E na favela, vai sentar, vai sentar, vai sentar no grau O novinha Bota pressão, bota pressão E aqui na favela, pra sentar no grau E tu vai sentar no grau O novinha Bota a piseira, bota a abração E o Japãozinho da Cachoeira Japãozinho da Cachoeira Ai meu Deus do céu Bota a piseira, bota a abração Vini Ramano Bichê MC Sam MC Tene Vai rebolando o gostosinho pra mim E o teu chapado já boleu um fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força vai no macedinho Japãozinho da Cachoeira vai lançar naquele modelinho Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o amor Soca com o carinho, soca com o amor E soca com o carinho, soca com o carinho É pra bater do pare então, bini Vini Bora a piseira, bota a abração E soca com o amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Vai, entra na vara, vai, senta aqui na vara Vai, senta na vara, lá bichinha safado E desfane, fado, game, fado, fado, fado E desfane, fado, game, fado, fado E soca com carinho, soca com amor Vai rebolando o gostosinho pra mim Eu tô chapado, já do leio fininho No espelhado vai sentar gostosinho Senta com força, vai, toma setinho Japãozinho da cachoeira, lança daquele futele Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Ela fez bronze do fitinho, olha que pilantra safado Vai, vai, senta na vara, vai, entra e na vara Vai, senta na vara, radical, Jenina safado Casa, 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 casa do abô Me desfane, fado, game, fado Casa, 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 casa do abô E soca com carinho, soca com carinho E o Reacãozinho das caixas VOC Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo com a mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo com a mania De querer sentar na peça todo, todo o dia E perversa Ô mulher perversa Já liga na má intenção Perguntando se eu tô sozinho no meu colchão Tu sabe que eu não digo não Tu senta forte e deixa fraco o meu coração Tá quase morando na minha casa Tu vai, mas deixa a volta marcada Perversa, eu amo com a mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo com a mania De querer sentar na peça todo, todo o dia Perversa, eu amo com a mania De querer sentar na peça todo, todo o dia E perversa, eu amo essa mania de querer sentar na peça Todo dia gostoso Ela quer sentar na peça E perversa Ela é perversa E quando ela chega para o baile De vestido e bala de res Era tipo boniquete Destaque na cabra da sexo poderosa E maravilhosa Onde passa incomoda E o ar da mente brindada Só bebe tequila e chora na taça Essa mina é chapa quente É bandido experiente Entra em cena Rouba a cena E nunca amara ela cena Nunca amara ela cena E tem de áudio que tem 100 Pode chamar que ela vem Tá causando suzum zum Dá um giro de R1 Ela porta Ela roga Só gosta de andar na moda Só gosta de andar na moda E no pulso alt-bright Ouro 18 quilates Tem Armani Blackburn O perfume é 2x2 E tem batom Tem maquiaje Só pra retocar a imagem Só pra retocar o baile E o japonze Ai meu Deus Ó o sô Ó o sô Ó o sô O que é pra zô Ó o sô Ó o sô Boletinha do arroz Ruz Balançando a moda Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi na morena eu boto o tente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam Cujo encontrou a princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E puxando seu cabelo e tu montando o jacuzinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim E puxando seu cabelo e tu fala Vai jacuzinho, vai jacuzinho Eu vou puxando seu cabelo e tu fala Vai jacuzinho, vai jacuzinho Eu puxando seu cabelo e tu fala Aqui no interior a pegada é diferente Depois que derrubaram o boi na morena eu boto o tente Eu tô traiadando o jeito que elas gostam Hoje eu acho a minha princesa da roça Vai ser a noite toda em cima de mim Fazendo seu vaqueiro de cavalinho Galopa, galopa em mim, galopa, galopa em mim Eu puxando seu cabelo e tu montando gostosinho Vai jacuzinho, vai jacuzinho Eu puxando seu cabelo e tu falando Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu montando gostosinho Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu falando Vai Japãozinho, vai Japãozinho Eu puxando seu cabelo e tu falando gostosinho Eita bichinha boa da mulher Que eu puxar no seu cabelo e tu falar Vai, riapãozinho Vai, riapãozinho Toma, toma, toma É na pegada do rock É na pegada do riapão Aumenta o som do palinão Bota pra muê Do riapãozinho Balação, 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 balação A pirradinha é safada e gosta de um baseado Quando cola nos cria, os playboys ficam pirados Safadinha, ela gosta de tapar no rap Ô, brota lá em casa, é vacu, vacu, vacu Essa novinha é safada e gosta de um baseado Quando cola nos cria, os playboys ficam pirados Gostosinha, ela gosta de tapar no rap Brota lá em casa, é vacu, vacu, vacu Que postura é essa de bandido que eu me amar? Vou fuder gostoso na onda do baseado Só os boys dois, não faz isso do japonês Vai, riapãozinho Jum! Que postura é essa de bandido que eu me amar? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e vou representar em baixo Se moscar na preta é vacu, 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 vacu A piratinha é safada e gosta de um baseado Quando cola nos cria, os playboys ficam pirados Gostosinha, ela gosta de tapar no rap Ô, brota lá em casa, é vacu, vacu, vacu Essa novinha é safada e gosta de um baseado Quando cola nos cria, os playboys ficam pirados Gostosinha, ela gosta de tapar no rap Ô, brota lá em casa, é vacu, vacu, vacu Que postura é essa de bandido que eu me amar? Vou fuder gostoso na onda do baseado Vou sentar por cima e vou representar em baixo Se moscar na preta é vacu, vacu, vacu Maria Rua, vacu, 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 vacu Ô, brota lá em casa, é vacu, 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 vacu Entra na viatura do amor Ai meu Deus do céu Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um peão Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor tá passando nossa rua Entra na VTR, novinha do Rabão Juntou com os parceiros, vamos dar um peão Todo mundo louco, hoje tem a vitória O carro do amor tá passando nossa rua O carro do amor tá passando nossa rua Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê com os malvadão Dona Maria, relaxa o coração Tu levando a novinha pra dar rolê no seu tempo Entra na VTR, novinha do Raban Eu tô com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo louco, hoje tem aventura O carro do amor tá passando na sua rua Entra na VTR, novinha do Raban Eu tô com os parceiros, vamos dar um pião Todo mundo crazy, hoje tem aventura O carro do amor tá passando na sua rua Dona Maria, relaxa o coração Vou levando as novinha pra dar rolê com os malvados Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Vou levando as novinha pra dar rolê com os malvados Dona Maria, relaxa o coração Vou levando as galeguinhas pra dar rolê com o Japão Eu disse Dona Maria, relaxa o coração Vou levando as bichinhas pra dar rolê no sentido do Japão Foi cinco horas da manhã Eu tô num bar e eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã Eu tô num bar e eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma manguinha, uma vanguela Eu paguei cerveja pra ela Já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela Paguei cerveja pra ela Mas o dia amanheceu E tudo aconteceu Infelizmente acabou a fada E ela me pediu pra lhe deixar em casa Eu disse vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão Vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Cinco horas da manhã, num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Cinco horas da manhã, eu tô num bar E eu sentado lá É farra a semana inteira Parece até brincadeira Eu já peguei uma gordinha, uma maguinha, uma vanguela E eu paguei e servia pra ela Já peguei uma maguinha, uma gordinha, uma vanguela E eu paguei e servia pra ela Mas o dia amanhecer E tudo acontecer Infelizmente acabou a farra E elas me pediram pra ir deixar em casa Eu disse vai de busão, vai, 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 vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não mamãe Vai de busão, vai, vai de busão Vai de busão que eu não deixo em casa não Vai de busão, vai de busão Vai da piseira, vai da pressão Robo no beat Vai de busão, vai de busão Vai de busão, vai, vai de busão E vai de busão, vai de busão Vai de busão, vai de busão Vão pra mim a diversão Vai do rabinho e mais quer levar aramo Porque eu sou poeiro Ou Vai do que eu sou rolo Porra, é loe, vai da cama no colchão Porque eu sou bagaceiro Se acha que é bonita É gabonde, quer levar tapinha Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia Ela quer sentar Só quer saber de festa No meio da putaria Viva a bagaceira Ela quer sentar Se o corpo quer dançar Carrinha de safada Quer levar uma pia Aqui só rola coisa fina, o baile rola e ela desce Viva a bagaceira e o rio topo tá Tô sem limite do decote da norrinha e ela mexe Do yang pro meu colo, que o jiu topo tá Por parar de rolar no chão, se o luxo quer sentir tesão E para minha diversão, da Rurabiga é levar rango Por quê? Porque eu sou uíru, uíru Para mim esse amor vai da cama do gachão Por quê? Porque eu sou bagaceiro Bota a braçã, bota o pizê Rabarubi Balaçã, 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 balaçã Chama, 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 chama no pizê Rabarubi Bota a braçã, balaçã, balaçã E também deixando aquela louca pro meu parceiro Claro do paredão da tapioca Vá! Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Me machucou demais Chama, 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 chama Você me machucou Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar e deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou Me machucou demais Vá pra bem longe Não volte nunca mais Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Tudo que eu vivi Você me machucou Me machucou demais Chama, chama, chama senhor Você me machucou Veio meu coração Tudo que eu vivi Só foi ilusão Você me machucou Eu me machucou demais Você me machucou demais Eu me machucou demais Eu me machucou demais Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tem dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Prometo que o carinho, e o amor tá garantido Agora diz menina linda, e vai casar comigo Manda beijo sacana Pra sacanar do forró Chama no briseiro Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E o forró beijo sacana E quando fala mal de mim E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Se não a fila anda estourada no paredão Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Aqui a pancada Segura meu irmão Alô Perto de meio Forró sustenido Aqui vai o abraço Lavando beijo sacana Tamo junto meu patrão É sucesso total Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando 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 o rabidão Jogando 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 o rabidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando 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 o rabidão Jogando 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 o rabidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Jogando o rabidão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando 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 o rabidão Ela já apostou no status Que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas Saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão A novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando 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 o rabidão Jogando 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 o rabidão Joga 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 Jogando o rabidão Joga 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 Jogando o rabidão Joga 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 Jogando o rabidão